De volta por aqui, meus amores, trazendo aí as últimas tretas da Fazenda 16. E a Larissa Tomasi acabou levando aí um fora épico, galera, durante a madrugada, na festa que teve ontem, regada ali, muita bebida, muita comida. Mas, pra Larissa, o negócio não foi bom de jeito nenhum, até porque a sua amiga do coração acabou sendo aí a escolhida pelo pretendente, a sua melhor amiga, acabou sendo a escolhida pelo seu pretendente, de quem ela já tinha afirmado que estava afim de dar uns pegas. E o fora da Larissa, gente, a gente vai te contar a situação da Larissa após esse fora, que foi bem caótico. E também a expulsão do Gilson ali, Gilson que mais uma vez foi acusado de trair o Belo, né, gente? Essa história ainda vai render muito pano pra manga, galera, porque ele acabou sendo expulso ali dentro da fazenda, né, ali do quarto, né, onde os peões ficavam. Mas antes pedimos pra você que se inscreva no canal, deixa o like. Você que gosta de ficar por dentro aí da estreita da fazenda, então se inscreve, comenta, deixa sua opinião aí, e pra que você possa receber todo dia as notificações do YouTube, você possa receber os próximos vídeos. Então, galera, é o seguinte, ontem teve a festa, né, uma festa muito bonita e tal, mas não só de alegria viveram alguns, que foi o caso da Larissa. Durante toda a festa, né, aliás, antes da festa, eu já tinha comentado que ela estava afim de dar uns beijinhos em um certo peão. Quando foi ontem, a primeira festa, ela se animou, ela já tinha dito que poderia ser, hoje poderia ser, no caso de ontem. E aí Larissa, bastante empolgada, a gente estava doida pra pegar ali o peão. Durante a festa, o Sacha estava ali muito chegado da Gisele, muito chegado mesmo. O Sacha parecia até interessado na Gisele. Chamava a Gisele pra cá, olhava no olho da Gisele, ele olhava pros lábios da Gisele, e a Gisele, né, com aquele cabelo muito bonito, muito... A Gisele, ela é uma menina muito bonita, né. Então, o Sacha estava bem interessado ali nela, mas ele não queria perder o sentido do jogo. Ele estava com certo medo de que as suas decisões pudessem atrapalhar ali o seu jogo, né. Ele que tinha sido massacrado durante o dia, né, ali pelo Cid, né, e Sampaio, pela galera que está achando ele manipulador. Então, assim, ele, mais na festa, ele tentou ficar o mais tranquilo possível. Então, ele ficou ali numa conversa, deixando a conversa fluir com a Gisele, e aí a Larissa se aproximou. E pra quem não sabe, a Larissa tem queda pelo Sacha. Ela é afim do Sacha. Ela falou que tinha vontade de dar uns beijinhos nele. Mas, quando foi ontem, quando ela havia uma conversa muito intensa entre a Gisele e o Sacha, ela acabou ficando ali meio desconcertada. Mas ela foi pra perto pra saber o que eles tanto conversavam. E a conversa envolvia, inclusive, ela. E ela foi se enxergando, foi se enxergando, foi se enxergando, e olhava, assim, pro Sacha com desejo. E o Sacha tratando ela, tipo, um tanto excluindo e ficando mais, assim, dando atenção pra Gisele. E aí a Gisele teve uma hora que se cansou da conversa do Sacha, que não chegava a lugar nenhum, e foi pra dentro da sede. E aí a Larissa ficou ali. Ela já tinha tomado uns goró desde cedo, né? A bebida é liberada às 10 horas pra ele. Então, quando é meia-noite, eles já estão bem animados, né? E aí, quando ela ficou só com o Sacha, ela ficava, tipo, encarando ele, achando graça, ali esperando que ele tivesse alguma atitude. Mas, gente, ele não teve nenhuma atitude. Ele apenas pegou ela, puxou ela assim, abraçou e deu um beijinho na testa dela, e disse, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. Aí ela, super sem graça, porque ela esperava outra atitude do Sacha, acabou ali dizendo, hum, é, sim, eu sei. Aí abraçou ele, ele abraçava ela assim, alisava ela, mas ela acabou ficando com aquela cara de tacho ali, esperando que ele tivesse uma outra iniciativa, né? Então, ali, ele acabou levando um fora ali, um fora bem constrangedor, porque viu, ele percebeu, inclusive, que ela tava afim, que quando ela foi se saindo dele, ele ficou olhando pra reação dela. E aí, ela foi, a ficha dela caiu, o porre dela, inclusive, até passou nessa hora, e ele foi conversar ali com o Fernando, com os outros participantes. E aí, galera, a Larissa tá aí roendo, né? Porque ela percebeu que ele não tá afim dela, que ele esteja afim da Gisele, e ficou ali esse clima bem chato. E a gente vai te contar também aí a situação do Gilson, né? O Gilson que acabou sendo expulso. Como assim? O Gilson foi expulso porque a galera acabou, eles estão fazendo um sistema de revezamento, né? pra dormir no quarto betano, porque não tem cama pra todo mundo. E o Gilson acabou entrando numa treta sem querer com quem? Logo, gente, com a Suelen. A Suelen, que fica pegando as dores de todo mundo, ela quer falar por todo mundo, acabou ali, né? Comendo, comprando briga, porque, assim, não tem cama pra todo mundo. Então, o Gilson já tava dormindo em outros lugares há uns dias. Então, hoje, ele queria dormir na cama, né? E aí, as meninas disseram que não, que não, que não, que não era justo. Aí, a menina disse, é justo sim, ele tá dormindo na sala, ele já dormiu em outros lugares, é justo que ele durma aqui, é justo que haja um revezamento. E aí, as meninas disseram, não, aqui ele não vai dormir, não. E aí, a Suelen disse, gente, se você não tem, vocês parem de estar falando pelos cantos da parede. Vocês não têm coragem de falar, mas eu tenho, eu vou falar pra ele. E ela falou na cara dele, aqui tu não vai dormir. Tu não vai dormir, sabe por quê? Porque a gente não quer que tu durma aqui. E aí, o Gilson tá falando assim, mas por que eu não vou dormir aqui? Por que tu acha que eu não vou dormir? Aqui são os meus amigos também que estão aqui. Aí, ela disse assim, quem é amigo? Por que eu saiba? Tu não tem amigo. Tu não tem amigo. Se tu tivesse amigo, tu não tinha feito o que tu fez lá fora. Mencionando ali a situação do Belo novamente, né? A Suelen jogando ali na cara do Gilson. Então, quando ela mencionou que ele não era amigo de ninguém, que ele era muito, era traíra, sendo que a gente sabe, né, que a Graciane já expôs, que ela não tava com o Belo, que ele estava separado de corpos, não era pra estar lavando mais essa situação, né? Mas o Gilson vai, entrou na fazenda por isso e vai sofrer as consequências até o fim, porque todo o tempo estão passando na cara dele essa situação. E o Gilson também não quis muito bater boca com a Suelen, pegou e foi dormir na sala, gente. Então,